Detox Produções, o número 1 da NET Eu pensei que não pudesse te encontrar Pois agora te encontrei Já não quero te deixar Eu quero te levar pro céu Eu quero pra cuidar de ti De ti Será que não compreendes que esse amor é teu? Já não espaço pra ninguém O mundo agora tá do céu Eu quero te tocar Te abraçar Cariciar Teu corpo sexual Baby eu quero é tocar Fazer a mão Oh, oh, oh Oh, oh Sentir o teu calor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, baby porquê? Nós, ou-mos feito um pra outro És o ar que eu respiro Sem que eu não vivo Nós fomos feitos um para o outro Tu és o meu destino Sem que eu não vivo Não foi fácil não Achar a dona desse coração Luz da minha vida Eu fui feito pra ti E tu pra mim Somos um sol Somos um sol Somos um sol, baby Somos um sol Te quero Te quero Te adoro Vem pro meu mundo Meu doctor Meu doctor Te quero E quero Te adoro Te adoro Vem pro meu mundo Nós fomos feitos um para o outro Nós fomos feitos um para o outro Tu és o meu destino Acredita As Io Sozinha Lo Obrigado.